Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Jesus, ore comigo agora, nesta oração da meia-noite, nós vamos falar com Deus. Jesus Cristo, quando estava na cruz, com o seu sacrifício, com a dor do seu calvário, Ele rompeu o véu do templo. O véu do templo foi rasgado de baixo, de cima a baixo. Deus, naquela hora, estava abrindo as portas do céu para receber a nossa oração. Hoje, nós clamamos, falamos com Deus e Deus nos escuta. E a nossa oração é para orar. E nós sabemos que muitas pessoas estão a esta hora acordadas, pensando, Meu Deus, o que eu farei da minha vida, preocupadas com os mais diversos problemas da vida. Problemas, às vezes, de ordem econômica, às vezes, de ordem sentimental, espiritual. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1º, Deus disse, Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. A palavra de Deus vai nos orientar A lançar sobre Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E esta palavra está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Não adianta se alimentar da ansiedade. Não adianta se preocupar, porque preocupação não resolve problemas. Nos deixa cansados, tristes, abatidos, desiludidos. Nós temos que tomar posse da palavra para nossas vidas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 29, está escrito, Deus fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Aleluia! Nós devemos buscar a Deus em oração, nos fortalecer no Seu poder, como está em Efésios 6, 10. Vamos orar, igreja. Vamos orar depositando aos pés de Jesus Cristo as nossas ansiedades. Ore comigo agora, igreja. Maravilhoso Pai, Santo, Eterno e Poderoso Deus. Aqui estamos nós, Pai. Teus filhos, filhas, todos conscientes, Deus, que sem Ti nada somos, nem nada podemos fazer. Porque, Pai, está em nós, o Teu Santo Espírito que fez de nós morada e templo Teu. Nós queremos pedir, Pai, que o Seu olhe para todos com um olhar cheio de misericórdia, de amor. A Tua Palavra Santa diz que sem que saia uma palavra sequer da nossa boca, o Senhor já conhece o que vamos dizer. Por isso, Deus, nós estamos aqui. Estamos aqui perante a Tua face nesta oração. Um novo dia está se iniciando, Deus, e nós estamos pedindo para este novo dia. Pedindo, Deus, força, esperanças renovadas. Que o Senhor dê aos Teus filhos e filhas a certeza dos Teus cuidados, do Teu amor. Deus, da Tua fidelidade, da grandeza do Teu ser. É, Pai, Pai querido, Deus amado, abençoa o Teu povo, Deus. Estende a Tua mão santa, soberana e poderosa sobre a vida do Teu povo. Senhor, tira toda a ansiedade do coração dos que estão com insônia. Permita, Senhor, que eles descansem nos Seus braços. Que eles desfrutem do Seu amor, sinta o Teu abraço aconchegante. E possam descansar, porque a Tua Palavra vai nos dizer, Deus. A Tua Palavra nos fala, Pai querido, Deus amado. Que o Senhor é Deus, que guarda, que protege. A Tua Palavra diz, Senhor, no Salmo 127, no versículo 1, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. No versículo 2, vai dizer, inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comeu pão de dores, pois Ele, Jesus Cristo, supra os Seus amados, enquanto dormem. É Deus. O Teu Filho amado Jesus disse que o Senhor não dorme. A Tua Palavra diz que o guarda de Israel nem sequer toscaneja. Enquanto nós descansamos e dormimos, o Senhor cuida de nós. O Senhor estende a Sua mão santa para abençoar e dar descanso ao Teu povo. Então, Pai, dá descanso ao Teu povo agora. Dá descanso, Deus. Permita, Deus, que nós estejamos agora descansando em Teus braços, vivendo as alegrias de quem tem a Tua presença e sabe que o Senhor cuida. Abençoa, Deus, a todos, em nome de Jesus Cristo, que nos dá um novo dia de paz. É o que pedimos, meu Paizinho. E já agradecemos, porque agora nós vamos descansar. Agora nós vamos dormir. Agora nós vamos descansar sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Paisinho, a todos nós. É o que pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, querido irmã, durma. Descanse. Deixe Deus trabalhar por você. Deixe Deus abençoar você. Não fique acordado, porque você não vai conseguir resolver os seus problemas. Deixa Deus cuidar de você. Amém. Bom sono, bom descanso. E saiba que enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Boa noite. 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 Obrigado.